Oi gente, bom dia! Hoje eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês de como é o meu dia, vou estar passando pra vocês aqui, tá? Acordei agora com a Eluardzinha aqui já chorando, vi uma câmera, já dei risada, eu acordei agora, tá bom? Vou fazer o gagalzinho dela, vou me ajeitar aqui que o maridão vai pro trabalho, tá bom? E o meu filho também mais velho também vai pro trabalho, então eu tenho que botar o café deles pela manhã acordando cedo, botar o café deles, aí como ela é muito apegada ao pai, ela sempre acorda no mesmo horário do pai, tá? Às vezes até antes, aí eu vou estar aqui botando água de café no fogo e ao mesmo tempo já fazendo o gagalzinho dela pra ela descansar um pouquinho, tá? Essa é a nossa manhã, olha ela mostrando o bonequinho pra vocês, ó, essa é a nossa manhã, tá? Bom dia pra vocês e conforme eu tô passando o meu dia, eu vou estar passando aqui tudo pra vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos aí, tá? Espero que vocês deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Que hoje vocês vão passar o dia inteiro comigo, com a Eloazinha, com minha família, tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus! É, já peguei aqui já, como ela já tá chorando, já peguei a farinha dela pra fazer o mocilom, o leitinho dela, tá? E as duas mamadeirinhas, que é uma de água, que ela toma muita água, e já lavei a mamadeirinha dela, que ela toma o gagalzinho dela. Aí eu vou estar aqui fazendo o migal, vou estar primeiro fazendo o café, tá? E conforme for passando o dia, eu vou estar passando pra vocês, porque tem o horário dela tomar a vitamina, dela tomar duas vitaminas que ela toma, né? Tem a merendinha dela 10 horas, tá? Tem... Eu vou estar passando pra vocês também o horário que eu gravo meus challenges, como é que eu faço, tá bom? O pai que tá gravando, eu mostro meu dia, o que é que eu faço aqui em casa, tá, meninas? Espero que vocês gostem, tá? Me dê um pouco de crédito aí pelo meu cabelo, porque tá muito bagunçado, como eu falei pra vocês, eu acordei agora. Conforme for passando o dia, eu vou estar mostrando pra vocês a minha rotina, tá? Beijão. Gente, já tô tomando café, tá bom? Eu como só um pão mesmo pela manhã, que não me dá muita fome, aí eu como um pãozinho, tá? E tô procurando também fechar um pouco mais a boca pra poder perder os quilinhos que eu ganhei na gravidez, né? Então assim, já tomando meu café, já deixei aqui já meu cenário pronto. É, não sei o que eu digo, é minha sacolinha de maquiagem, onde eu guardo as minhas coisas, tá? Minhas makes aqui, tudo certinho. Eu não tenho ainda lugar onde eu guardar minhas maquiagens, eu queria muito ter meu cantinho, meu lugarzinho certinho pra eu estar guardando cada coisinha, mas infelizmente ainda não tenho, mas com fé em Deus eu vou conseguir, que eu tô lutando pra isso, tá? E aqui é a minha bolsinha, onde eu tenho minhas bases, tudo certinho aqui, batons, rímel, delineadores, tá? Meu copinho mágico de pincéis, tá bom? Minha vasinha de buchas, tá bom? Eu deixo sempre aqui, porque esse horário eu tô sempre gravando challenge, tô tirando foto pro Instagram. Espero que vocês me acompanham lá, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Espero que vocês me acompanhem lá, tá? Também no Instagram. Espero que vocês deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal, tá bom? Pra me ajudarem, tá? E eu vou terminar de tomar meu café aqui, e quando for o processo de tá me arrumando, me maquiando, eu vou tá passando pra vocês... Ah, e deixa eu passar pra vocês também uma coisa, a minha armação que eu faço pra poder tá fazendo um fundo, pra tá gravando meus vídeos. É esse aqui, eu boto um lençolzinho aqui, tá? Tá? Sento aqui, aí fico gravando meus challenges, meus vídeos pra Instagram, tá? É aqui que acontece meu mundo, é aqui que a magia acontece, tá? Vou adiantar aqui meu lado, eu vou tá passando pra vocês um pouquinho o meu dia, tá? Fiquem com Deus. Gente, agora eu tô aqui hidratando minha pele, pra tá fazendo mais uma make, pra tá gravando um challenge, uma transição, pra tá jogando lá no Instagram, tá? Eu uso sempre esse creme aqui, da Nivea, que ele é o creme nutritivo, que ele prepara a pele, tá? Pra usar a maquiagem, tá bom? Então é muito gostoso, eu uso sempre ele, tá bom? E já tô com meus preparativos aqui, pra começar a fazer minha make, tá bom? Aí quando tiver pronta a make, eu não vou tá passando pra vocês passo a passo de como eu faço, porque o vídeo vai ficar muito longo e eu tenho o dia todo pra estar passando pra vocês, tá? Então quando eu estiver já pronta com a make pronta, eu mostro pra vocês, tá bom, meninas? Tchau. Meninas, essa aqui foi a make que eu acabei de fazer pra tá gravando o challenge, que eu vou deixar lá no Instagram e vou postar foto também, se vocês gostaram, tá bom? Essa foi a minha transformação, eu tô passando pra vocês aqui um pouco do meu dia de quando eu levanto e gravo o challenge, tá? Fiz uma bagunça aqui imensa na minha mesa, tá? Essa aqui é a minha mesa, eu fiz uma bagunça aqui, depois eu vou arrumar tudo, tá? E vou dar um jeito na casa também, tá bom? Mas essa aqui foi a minha baguncinha, tá bom? Que pra eu tá gravando esse tipo de vídeo, eu faço uma bagunça aqui em casa, eu pego brinco, boto aqui no balcão, tá? Eu não tenho ainda um lugarzinho, um camarimzinho, sabe? Eu não tenho ainda um lugarzinho de guardar minhas coisas, então assim, eu faço essa bagunça, depois eu guardo tudo na minha sacolinha e boto no meu quarto. Mas assim, como eu já tinha falado a vocês, eu tô lutando pra conseguir meu espacinho, tá bom? E vai dar certo, tá? E essa foi a make, espero que vocês gostem, tá bom? Esse foi um pedacinho da minha manhã que já tá terminando, agora eu vou me desmontar aqui, vou tá arrumando a casa, fazendo comida e vou tá passando devagarzinho pra você cada pedacinho do meu dia, tá bom? Tanto o vídeo também não ficar tão grande e vocês aproveitarem e terem paciência de ver o meu dia, tá bom, meninas? Beijão, se vocês gostarem dessa make, gostarem de tudo, da minha forma de me arrumar, de tudo aqui, se vocês gostarem muito, comenta lá, tá bom? E me dá uma chance, se inscreve no canal e dá muito like nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão e vou adiantar, tchau! Oi, gente, olha aqui de novo, não consegui tirar minha maquiagem ainda, tava gravando dois vídeos pro challenge que eu deixei lá no Instagram, como eu tinha falado pra vocês, e agora é loazinha aqui, dormi um pouquinho, acordou, aí eu vou dar agora uma merendinha a ela, tá? Que é o iogurtinho dela, vou dar uma merendinha a ela, que ela sempre toma, tem dias que eu tô vitamina, suco, mas hoje eu resolvi dar um iogurte a ela, tô aqui com meu filho do melho, tá bom? Que acordou agora também, que vai tomar café, tá? Aí eu vou adiantar aqui, tá, gente? E vou passando pra vocês os pedacinhos do meu dia, até a hora que eu vou dormir, tá bom? Espero que vocês fiquem aí, não saiam daí, tá bom? E mais uma vez, dê like, se inscreve no canal, por mim, por Eloá e por Eduardo, tá? Beijão, fiquem com Deus! Gente, agora eu tô dando o iogurtinho dela, o iogurtinho eu falo pra vocês, tá? E vou adiantar aqui meu lado, e daqui a pouco eu volto mostrando como é que vai ser o meu dia, o andamento do meu dia, tá bom? Fazendo a meleira toda aqui, que ela gosta de fazer meleira. Ô, mamãe! Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, acabei que não tirei a maquiagem, eu acho que eu vou estar gravando alguma parte do vídeo assim maquiada, até a hora de eu tomar banho, tá? Deixei aqui já o feijão, já na verdade eu fiz o feijão ontem, deixei aqui no congelador, e o arroz eu fiz também, já deixei prontinho aqui pra gente almoçar meio dia, e aqui eu vou cozinhar a verdurinha de Eloá, que é pra meio dia, ela tá comendo, como ela não vai comer agora, que ela tomou nesse instante o iogurtinho dela, então eu já deixo, o tempo que ela tá brincando lá no beso, eu deixo esse tempo aqui eu cozinhando a verdurinha dela, esquentando o feijão e fazendo o arroz. E descongelando a carne também, aí tudo de uma hora só pra adiantar meio dia, tá bom? Porque aí vem o marido do trabalho, vem o filho do trabalho também, então você sabe como é que é, né? Quando chega, chega com aquela fome, já quer ver tudo prontinho, tudo certinho pra hora do almoço. E também lembrando que hoje é o dia que vai chegar o nosso guarda-roupa, que a gente comprou, eu e meu marido comprou semana passada, e vai chegar hoje, então eu tenho que tá adiantando aqui pra poder tá recebendo o rapaz, pra o rapaz tá subindo e botando o nosso guarda-roupa aqui, que eu vou tá mostrando pra vocês também o nosso guarda-roupa, quando o rapaz chegar, tá? E não sei se vai dar, mas se der pra mostrar pra vocês, na verdade eu acho que não vai dar, porque ele vai montar na terça-feira, mas pelo menos a chegada do guarda-roupa e o guarda-roupa desmontado eu vou tá passando pra vocês, porque ele só vai ser possível ser montado na terça-feira que o montador vem aqui montar, tá? Aí eu vou tá passando pra vocês, então deixa eu adiantar logo, porque daqui a pouco ele tá ligando, daqui a pouco ele tá vindo aí pra trazer o guarda-roupa, e eu tenho que tá tudo aqui adiantado, tá? E daqui a pouco dar banho em luar, daqui a pouco resolver casa também, me resolver também tomar um banho e me ajudar a tirar essa maquiagem também, tá? Então vai ser uma correria só, tá? Meu dia sim, uma correria. Gente, ela não quer ficar deitada, quer ficar andando pela casa. Agora que aprendeu a andar, quer andar tudo, quer ficar brincando um pouco na varanda. Que é o horário que ela gosta, pra depois, acho que ela não vai nem tirar aquele sono que eu falei a vocês, acho que ela vai, já depois, eita, já vai tomar banho, almoçar, e vai tirar um soninho depois do almoço. Vem cá, vem cá. Agora que aprendeu a andar, aqui desgastando um pouco a energia dela, brincando. Aí depois, olha lá, toma um banho. Acho que eu vou dar até um banho nela aqui na varanda de banheira, eu vou botar um biquininho nela. E a gente vai ficar aqui, tá? Ela, ó, tomando um banho de piscina, na banheira dela, de biquíni e tudo, ó. É, daqui a pouco eu vou almoçar e vai dormir, né mãe? Gente, já tomou banho de banheira aqui na varanda, com direito a biquíni e tudo. Agora eu vou botar a comidinha dela, já pego os brinquedinhos dela aqui, tá? Vou botar a comidinha dela e botar a comidinha também de Eduardo, né? E vou esperar o maridão chegar com o meu filho, pra daqui a pouco ficar todo mundo almoçando também, tá? Vai estar perfumadinha, fresquinha, né mãe? Vai comer e depois vai dormir, né? Gente, eu tentei gravar pra vocês a hora que os rapazes chegaram com o guarda-roupa, tá? Mas não deu, mas tá aqui ele, ó. Como eu tinha falado pra vocês que comprei um guarda-roupa com o meu marido, chegou agorinha, 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 ó. Agora, terça-feira, ele vai armar, tá bom? Aí eu vou passando pra vocês. Gente, já são 2h37 da tarde, 2h37 da tarde, hoje é 9 de outubro de 2020 e eu ainda não almocei. Gente, ela lá tomou um banho, almoçou e foi dormir. Eu aproveitei e tomei um banho, lavei meu cabelo, tá? Tá aqui secando e agora que eu vou almoçar. Meu marido ainda não chegou do trabalho, meu filho mais velho já chegou, almoçou e teve que sair de novo, tá? E meu filho do meio tá aqui fazendo companhia a mim, tá? Já almoçou também, tá? Tá aqui descansando, tá bom, meninas? E agora eu vou almoçar. E, gente, não esquece, viu? Não esquece, dá like nesse vídeo e se inscreve no meu canal, tá bom? E me segue lá no Instagram também, que foi agora que eu consegui tirar aquela maquiagem, como eu tinha falado a vocês, que eu fiz dois vídeos pro challenge e postei lá no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, pra vocês que estão me seguindo lá também, tá? Que eu posto foto, vídeo, tudo por lá, tá bom, meninas? Agora eu vou almoçar, tá? Vou almoçar e descansar um pouquinho e vou passando pra vocês, tá? Meninas, já são 4 horas da tarde, 4 e 6. Eu já almocei, já descansei, tá bom? Meu marido já chegou do trabalho, já almoçou, tá descansando. E à tarde eu não durmo, raramente eu durmo à tarde. Então eu fico a tarde toda assistindo filme, eu e meu filho. Então eu vou escolher aqui um filme pra gente estar assistindo aqui pra passar a tarde, tá bom? Já até prendi o cabelo, que eu tava de cabelo solto, que eu tinha acabado de lavar. Prendi o cabelo, fiz um coque aqui nele, tá? E botei esse vestidinho aqui, que eu estava com outra roupa. Botei esse vestidinho aqui levinho, soltinho, pra ficar dentro de casa, tá? E agora eu vou assistir o filme, porque eu amo assistir filme, passa a tarde assim assistindo filme, tá bom? Já já a gente tá se falando, tá? Tchau. Meninas, já são 6 e 40 da noite. 6 e 40 da noite. Eu tô aqui assistindo meu filme, tá? Sentada aqui na mesa, assistindo meu filme. Vou esperar terminar meu filme, que eu vou fazer minhas unhas, separei até alguns esmaltes aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E algumas coisinhas que faz unhas, separei aqui. Que eu vou tá fazendo minhas unhas, porque hoje é sexta-feira, final de semana, né? Pra deixar as unhas bem bonitinhas, a unha do pé e da mão. Eu mesma faço, tá? Aí tô terminando aqui de assistir meu filme. A Luazinha tá brincando agora de teco-teco com o irmão. Aqui. Porque ela tava chorando. Ela não gosta mais de ficar no beijo assim, gosta de ficar em movimento. Aí tá aqui brincando com o irmãozinho dela. E ele tem um canal muito bacana. Ele sabe se expressar muito bem. Tá? E assim, agora eu vou terminar aqui de assistir o meu filme, tá? E vou ver se eu faço minha unha também, tá, gente? Já chegou a noite. Já estamos quase finalizando meu dia com vocês. Então, vamos lá. Gente, já vim aqui pra finalizar a noite, pra finalizar o nosso dia, tá? Passei tudo pra vocês, como é que funciona, pelo menos hoje, como foi hoje o meu dia. Já são doze horas da noite. Eu acho que exatamente que horas? Meia-noite e seis, né? Meia-noite e seis, tá? Vou me preparar aqui pra dormir, que eu já tô muito cansada. Meu marido já chegou do trabalho dele, tá bom? Vou botar o café dele, ajeitar as coisas, tomar um banho antes de novo. Ela lá tá dormindo, já tomou o gagalzinho dela da noite e agora eu vou descansar, tá? Pra amanhã ser outro dia, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, por vocês terem me acompanhado do meu dia a dia hoje, tá? Desde o início da manhã até agora, o finalzinho da noite, tá bom? Dá aquele like nesse vídeo, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram também, tá bom? E se você quiser vídeo mais desse tipo aqui no canal, tá bom? Vocês comentam lá, tá meninas? O link eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Você gostou, Eduardo, do dia de hoje? Gostei. Deu trabalho pra gravar, né? Deu, né? Mas gostei. Mas não foi... O estrago de minha mãe tá aparecendo aqui do lado, assim, né? E não foi o terço do meu dia, porque hoje foi mais puxado, mas todo dia sim, todo dia essa correria, tá? Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Até o próximo vídeo, se vocês quiserem mais vídeo assim, tá bom? Fica com Deus e boa noite.